Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma breve resumida aqui pra vocês Porque depois do último episódio lá que vocês viram ontem Que a gente deu fuga na polícia Vocês viram que o meu jogo crashou E depois desse dia aí Que o meu jogo crashou A gente acabou não jogando mais nada E aí a gente voltou, eu e o Didi E o cabelo num outro dia Pra dar sequência na gravação E aí a gente decidiu Ir lá na mina Juntar dinheiro pra comprar mais uma arma Pra depois a gente tentar fazer alguns assaltos E juntar mais dinheiro pra nossa facção Beleza? Então é isso aí, já deixa o seu like Compartilha o vídeo, se inscreva no canal se você é novo E agora sim, ao vídeo Vou trocar de profissão aqui Vou lá garimpar meus minérios Olha a moto aqui, top, mano Como é que o cara sabe que a moto é roubada? Ah, ele deve ver o carro, né, pô? Tipo, ele verifica o carro Entregador O que é entregador, mano? Você entrega o que? Droga, será? Transporta... Olha, transportador de valores Como é que será que é o esse trampo, mano? É, se der eu vi, mas eu não sei como é que funcionava É, eu lembro Eu vou lá pegar o diamante também Então, eu não sei onde é que é, mano, o diamante É lá em cima, gente Você vai ver lá um diamante Depois da cidade Depois da cidade, bem depois Bem lá em cima É só você ir lá em cima Ah, não era aqui na direita? Não, é mais em cima É o único que ele tem lá em cima Ah, tá, tem vários pontos E como é que eu sei? Como é que é o... É um diamante? É um diamante É que nem da loja Ah, aquele diamante solitário que tá lá em cima? Isso, isso Ah, tá, o que a gente foi, na real Foi aquele que é ali, ó Entre o hospital É, lá é tu lapida o diamante Eu acho que é Não, é? Não sei É, eu acho que é lá Tu vira diamante mesmo Aí depois tem que ver Vou lá catar um diamante lá Tu minerador também Peguei uma motinha aqui Sagaz, filho Vou chegar lá em dois tempos Cuidado pra não ser assaltado Ah, é pra trás Sabia? Aquela vez que eu fui assaltado Eu fui assaltado lá, velho Lá na... no... no... no diamante? Pô, onde tiveram a parada mesmo pra assaltar? A gente podia assaltar uns caras, né, mano? Tá bom Ah, quer tentar fazer uma Tokai lá na... no diamante? Ah, só que eu acho que é, tipo... Os caras não vão, sabe, ser sincero no valor, né? Então... Não sei lá, acho Não, a gente podia fazer aquilo que o First falou ontem, pô Pra gente matar... Ah, pra sequestrar? É Pra sequestrar já é uma boa, mas... Tá bom Pô, paro Eu não sei... Como assim furou meu pneu, mano? Olha o desgraça É, isso aí tá acontecendo comigo também, velho Por que tá furando o pneu, velho? Você rouba um carro da polícia? Uhum Não pode, Lec Isso é anti-RP, mano Não, é ambulância Não pode não, pô É, anti-RP, Lec Nossa Pode roubar ambulância Só carro de... Isso aqui não é GTA não, irmão Não pode fazer um bagulho assim, não, pô Não, roubei, não Ah, não roubou não Pegou emprestado, eles deram pra cê, né? Ah, também é tipo... Ah, não é Daí foi, vai tipo... Você é Samu? Uhum Ah, tá Você é Samu, cara? Como assim, velho? Caralho Eu não sei como que faz pra fazer os bagulhos aqui, dá O que que é bagulho, mano? Não sei o que que é bagulho Bagulho é droga Mas tá fazendo droga também? Nossa, de quem é que é essa motoca aqui, velho? É minha Caralho O nego tá como, velho? Fizera, né, hein? Tá mal Eu peguei ela parada na rua aí Depois a gente anda junto, Madalena Tudo que é meu é seu Deixa eu agarrar aqui gostosinho Safadão Você tá aqui dentro já da... Tá parada ou cabelo? Tô Ah, então por isso que eu tô passando aqui Não tô conseguindo pegar nada Ah, eu tô aqui pra... Eu vim pela esquerda Pelo caminho da esquerda aqui Tá dando tudo... Tava pela direita, então Só consegui pegar um até agora Morte, né? Faróis é H E é buzina Ah, isso mesmo Olha, amor Tá escolhinha aqui, hein? Vem cá, vem cá Tem que abastecer também os carros também, né? É, amor Nossa, eu sou maior que meu marido, mano Ah, mas não é maior do que eu tenho aqui no meu jeans, não, cara Ih, peraí, peraí, peraí Que isso, cara? Ó Aqui pra você, ó Perdeu a arma ontem, hein? Caraca A gente é bastante Dança de costas um pro outro Calma, deixa eu parar de fazer essa merda Não, para Aí, ó, pra você, Madalena Vem em mim, Madalena Vem em mim Nossa, olha, encaixa Encaixou, encaixou Parece dois bêbados no forró, tá ligado? Madalena, vamos trabalhar que a vida tá difícil, Madalena Bora, bora, bora Olá, senhor Clargos Tudo bom? Como tá, Cláudio? Cláudio é Samu, mano Desculpa, Cláudio O senhor está bem hoje? Ótimo Como que anda a vida? Trabalhando muito E a esposa, os filhos? Eu tinha essa função aí Ah, nenhuma por enquanto, né? Ah, entendi O senhor fica só no... Só no famoso 5 contra 1 mesmo, né? Por que o senhor tá... Por que o senhor tá batendo palma pra mim? O senhor está sendo irônico? Por favor, por favor, me respeite, senhor, Cláudio Você é muito bonita Obrigado Eu sou uma pessoa casada O senhor está, por acaso, flertando com a minha pessoa? Casada? Não, não, jamais Não, por favor Ah, entendi É porque o meu marido, ele é um pouco ciumento e tal Se eu falar pra ele isso Que você tá tirando foto minha e tal Ele vai ficar um pouco bravo Ah, parei, desculpa Não sabia Ok, sem problema, senhor Cláudio Vou continuar o meu serviço aqui, muito obrigado Mais tarde a gente se fala e toma um cafezinho Tu acha dessa posição aqui, ó O que tu acha? É, se o senhor me bater, é lei Maria da Penha Eu chamo o meu marido e ele te bate também Desculpa, senhora E eu tenho um negocinho aqui pra você, ó O que você quer? Você quer brincar, senhor Cláudio? Hã? Vamos brincar? Vamos brincar aqui, senhor Cláudio? Bom dia aí pra senhora Ah, muito obrigado, senhor Cláudio Vou continuar o meu trabalho Ok Ok, senhor Cláudio Sem problema Passar bem Bom dia aí pra senhorita Ótimo dia pro senhor também Assim é um rapaz, assim é um rapaz muito educado aqui Eita, entrou um Samu aqui Samu? Quem que é aqui? É o Danilo? Deve ser Deixa eu ver Alô, alô, tudo bom? Alô, senhorita Tudo bom? Boa tarde Bom dia, senhorita Como não chamar o Samu aqui? Não, senhor Ah, Samu ganha 2.600, mano, Samu É uma graninha, mas por quanto tempo? Ainda não, senhor Um rapaz tentou ali me estuprar, mas eu já dei um jeito nele já Que isso, velho Que isso, mano O que uma senhorita com você faz aqui? É, por acaso o senhor está me chavecando aqui também? É isso que eu tô entendendo, senhor? O senhor veio trabalhar ou veio me chavecar? Aí eu vou ter que matar, mano Aí eu vou ter que matar Ah, entendi Mas é que pareceu Desculpa, desculpa Mas pareceu que o senhor estava tentando afletar comigo Eu sou uma pessoa casada, ok? Meu marido é muito ciumento Reparei na sua aliança já Ah, ok Ela é bem grande na minha aliança, né? Gostou da minha rodela? Ah, não, Madaliana Aí também Então é digno, Madaliana Pegou esse cacho da minha rodela? Não tô entendendo Madaliana não, mano Ô moça, moça, moça Volta aqui, por favor Ô, aí dentro acabou de jogar Eu acho que você conhece esse Samu Sim, sim Ele estava me chavecando Olha que pilantra Como é que tu faz com pessoas que te chavecam Madalena? O que eu faço? Eu mostro um negócio aqui pra eles Oi, senhor Tudo bem? Tá tranquilo aí? Eu falei que o meu marido é bem ciumento, né? Você viu? Você trombou com o meu marido por acaso aí? Poderia... Por que? Me dá um motivo Qual que é o nome do senhor? O senhor não sabe o seu nome, por acaso? Tô nervoso Ah, entendi Qual que é o nome do senhor, por favor? Eu não lembro Por acaso o senhor tem uma identidade É só verificar a identidade, ok? Tenho crise de amnésia No caso, quando eu tô nervoso Entendi O senhor viaja muito pra Disney? Quantas vezes o senhor vai pra Disney durante o ano? Nunca foi pra Disney Ah, entendi Amor Esse rapaz tava me chavecando aqui, ó E eu tô perguntando qual que é o nome dele Ele não tá querendo conversar comigo Ei, por favor Não corre Não corre Eu vou dar tiro Eu vou dar tiro Volta pra cá Volta pra cá, meu campeão Não foi atirando o Samu não, Madalena Tá maluca? Mas não era pra assustar a tiranela Não era só pra dar um Só pra assustar mesmo, né? Pé, diamante, pizza Eita, tem um cara aqui Tem um cara aqui Ah, Jesus Tem um cara aqui Pô Foi informado que quando você dá um tiro O policial sabe que você deu tiro Eu sei Boa noite, senhor Boa noite, senhor Então fique ligado aí, Madalena Boa noite Tudo bom? Que isso? Tudo bom aí com você? Você tem um problema na vossa? O senhor, senhor Você tá trabalhando aqui na mineração também? Ah, eu tô reconhecendo a voz do senhor Qual que é o nome do senhor? Ok, entendi Eu acho que tem algumas polícias esperando a gente lá fora Qual que é o nome desse Samu? Vamos bater nesse Ah, não pode bater no Samu Que pena, sorte Não pode Não pode, Madalena Calma Oh, senhor Por acaso o senhor pode parar de fazer esse barulho que tá me incomodando? Senhor Não te escuto Por favor, para com esse barulho que tá me incomodando, senhor Desculpa, senhor Alô, para com esse barulho, senhor Quem? Ei, ei Você tá atropelando meu marido, senhor? Ô, Samu Ei, ei, Samu Você me atropelou, Samu Você tá maluco? Ô, maluco Cadê a polícia? Que isso? Ô, Samu, o senhor tá maluco? Cadê a polícia? Ô, Samu, tá na dica? Samu, Samu, você tá maluco? Tá maluco Vai, vai, vai Olha esse Samu, cara Esse é o pior Samu É o Danilo, cara? É o Danilo? É lógico Você acha que é aquele? Ele atropelou a gente, cara Ele é retornado, cara Samu Por favor, Samu Você está bem? Ô, Samu Ô, Samu Ô, Samu Você sabe que isso é um CRP, né? Não pode fazer isso, cara O senhor pode ser banido Ninguém tá agredindo nada aqui, não, senhor Eu vou meter o meu veículo Galera, eu vou meter o pé daqui, velho Eu vou meter o pé daqui Vazei, vazei Alguém vai querer carona? Alguém vai querer carona? É o bigodão Madalena, você me matou, Madalena 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 Madalena, você me matou, Madalena Ó, a pessoa morreu aqui, Samu Madalena, você me matou, Madalena E curtilando Samu Faça o teu trabalho ali, Samu Amor Amor, você entrou na frente do carro, mano Quando eu tava saindo, eu não te vi Samu Samu, dá pra desligar a desgraça da sirene, Samu? Pelo amor de Jesus Ô desgraça de sirene, mano O Claudião Está em pane elétrica Ô Claudio Oi, fala Como que bebe água? O senhor tem? Taca na cara O senhor tem Não, mas tem que ver se o senhor tem bebida, né? Bem provável que não Pelo amor de Deus, porra Vem cá, taca na cara Eu vou te dar uma bebida Vem cá Vamos lá lapidar o diamante, galera Bora, bora, bora Bebe esse Red Bull aí Taca na cara Eu acho que eu vou tentar fazer voz de mulher O que vocês acham, galera? Vocês querem que eu tente fazer voz de mulher Pra falar na... No jogo aqui? Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o doidão no like E é nóis Uh!